E aí seus malacabados, bom? Bom! Você que tá procurando uma moto usada pra comprar Porque moto zero tá inviável, né? Pois é, fio, fia Eu vou dar uma dica aqui pra vocês Muito importante Pra uns vai ser um banho de água fria Mas pra outros que tiverem um pouco mais de consciência Vão entender que Esse talvez não seja o momento de adquirir uma moto usada Ou até mesmo zero Mas antes eu quero pedir pra você Deixar já o joinha Deixa o joinha, fio Oh, fia, ajuda aí o tio Deixa logo o joinha no início do vídeo Ou se você não gostar desse vídeo Já deixa o dislike também Não tem problema Contanto que você já deixa aí sua opinião, tá bom? Ó, vou pedir também que vocês participem Dos comentários Eu vou pedir pra vocês comentarem aqui Pra deixar a opinião de vocês Afinal de contas nós somos uma comunidade E eu quero muito saber a opinião de vocês Vocês têm uma participação tão importante aqui pra mim E eu gosto muito de ler os comentários de vocês Eu leio todos, tá? Às vezes não dá pra responder, né? Eu vou deixando o joinha, o coraçãozinho Mas pode ter certeza que eu leio todos os comentários E eu quero pedir também Se você puder me ajudar Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E seja apoiador Deste que é o pior canal do YouTube É Aqui é aberto, tá vendo? Vamos lá Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Por favor Se você gostar desse conteúdo E não tiver inscrito Se inscreve, tá bom? Outra coisa Por último, juro Verifique sua inscrição O YouTube tá tirando a inscrição de vocês Por favor, dá uma olhadinha Não custa nada E quando você verificar a inscrição Já deixa logo o coraçãozinho aí O sininho, na realidade Ativado Tá? Pra você receber as notificações E mesmo que você não receba as notificações Saiba que Aqui tem vídeo de domingo a domingo A partir das 7 horas da manhã Todo dia tem vídeo Independente do sininho te mandar a notificação ou não Vamos lá no ar Você quer comprar uma moto Moto usada Tá? O foco desse vídeo é moto usada Você quer comprar uma moto usada E tá com pouca grana Não tem grana pra dar à vista Né? Que é uma pena Mas é a realidade do brasileiro E aí, tio Chico Faça o quê? Fih Muito cuidado na hora de comprar a moto usada Porque financiar a moto usada Pode ser realmente uma furada Pode ser Não tô dizendo que é uma furada Mas pode ser uma furada Furada é consórcio Eu vou deixar a playlist Do consórcio é uma furada Porque esse sim é uma furada, tá? Eu sei que muitos acham também O financiamento é uma furada É também Mas o consórcio é garantia De você entrar numa furada É garantido Mas eu não vou entrar nessa conversa aqui agora não Porque o foco aqui É moto usada e financiada E é o seguinte Por que eu não recomendo financiar a moto usada? Porque a taxa de juros é muito alta O que é a taxa de juros? Os juros Ele é o risco Que o credor Quem lhe empresta o dinheiro O dinheiro corre É por isso que eles cobram juros Tão absurdo aqui no Brasil Porque o juro Ele é o risco Então quando você tem um veículo Moto A taxa de juros é mais alta Em geral Do que carro Porque moto Você corre O credor Quem lhe empresta o dinheiro Ele corre muito risco De você Cair com a moto Quebrar a moto Da PT com a moto De não ter seguro Da moto ser roubada É um veículo Que é muito roubado Mais do que carro Inclusive E o risco De quem está emprestando Dinheiro para você É muito maior Então por isso que Geralmente As motos Tem taxa de juros Maior Do que carros Isso independente De ser Moto zero Ou moto usada Então para vocês entenderem O que é o juros O juros Para o credor Para quem lhe empresta o dinheiro O juros é isso É o risco Que ele corre E aí vamos imaginar Quando você compra Uma moto usada Já rodada E que vai dar problema Porque vai tá gente Moto usada Ela vai ter Algum gasto Que você vai fazer Você vai trocar o pneu Pastilha Às vezes você vai Com certeza Você vai ter que trocar óleo Fazer aquela revisão básica Tudo isso é custo É a grana Que você vai gastar E O banco O credor Ele sabe disso Ele sabe que você vai gastar Essa grana Ele sabe que há uma possibilidade Muito grande De você ter que gastar dinheiro Com esse veículo Então ele já entende Que corre o risco De ele tomar um calote Então E também Claro De você perder a moto Cair com a moto Cair com a moto Não colocar seguro Dar o PT Ter a moto roubada E quando você coloca Todas essas Esses itens Essas questões Juntamente com o veículo Sendo usado E tendo a maior probabilidade De quebrar A taxa de juros É maior O risco É maior Para quem vai lhe emprestar Dinheiro Banco Ou qualquer instituição Financeira Ficou claro? Então por isso Quando você vai Financiar Uma moto Usada Isso pode ser aplicado A carro também Tá? Tanto carro Ou moto Mas quando você vai Financiar uma moto Usada O risco Para o credor É muito grande Então ele vai colocar Uma taxa de juros Lá Na estratosfera Lá na casa do chapéu Então não é recomendável Que você financie Moto Usada Pô tio Chico Mas eu não tenho condição Eu sou um lascado Tem gente que acha Que eu falo essas coisas Por eu Ter condição De ter motos legais Ou porque eu sou um cara rico Ou porque eu vivo Desconectado da realidade Poucas pessoas fazem Esses comentários Mas eu sei que tem gente Que pensa assim E essas pessoas Estão completamente enganadas Eu consegui conquistar Essa moto aqui Que foi minha primeira moto zero Aos 40 anos de idade Tá 40 anos de idade 41 na realidade Para ser mais específico Em 2019 Com 41 anos de idade Eu comprei essa Que foi minha primeira moto zero Essa aqui Então não Eu não sou desconectado Eu sei muito bem O quanto custa O quanto é caro Pagar um veículo E eu andei de ônibus Minha primeira moto Foi uma 125 usada Tá Então eu sei muito bem Das dificuldades Porque eu também Vivi isso E vivo Então eu não sou desconectado Mas eu preciso Muitas das coisas Que eu falo aqui pra vocês São vivências Dos meus erros Eu já financei carro Com zero de entrada Tomei na cabeça Então quando eu falo Várias coisas pra vocês São vivências que eu tive E que eu tô passando pra vocês As cagadas que eu fiz E eu não quero que muitos de vocês Passem pelo mesmo Eu sei que eu não vou conseguir Fazer com que todo mundo entenda Mas pelo menos eu vou Passar pra vocês A experiência que eu tive E eu sei que Pelo menos aí Algumas pessoas Eu vou conseguir salvar A pele E eu sei que eu tô salvando Então eu digo pra vocês Tranquilamente Evitem ao máximo Financiar A moto usada Mas qual a sua sugestão Então tio Chico Se eu sou um lascado Eu preciso da moto E eu preciso Eu preciso trabalhar Eu não quero pegar buzul Eu não quero me colocar em risco Dentro de um ônibus Enfim Uma série de justificativas Que são realmente Válidas A minha sugestão é Tente juntar o máximo De dinheiro Pra você dar a entrada Pra você financiar o mínimo Porque o que que acontece Quanto maior a entrada Você der Para o financiamento Menos risco O credor terá Menos risco O banco vai ter Então ele vai entender o seguinte Bom Se Tio Chico vai financiar Uma moto usada De 10 mil reais Vamos dar um exemplo De 10 mil reais E ele vai me dar 7 mil reais De entrada O meu risco É muito reduzido Porque Ele vai financiar 3 mil reais Então eu vou diminuir A taxa A minha taxa de risco Que é o juros E vou emprestar Esse 3 mil reais Pra ele Porque 3 mil reais É um risco Muito baixo Pra o banco É um risco menor Pro credor Então ele vai me emprestar Numa taxa de juros Bem menor Qual a taxa de juros Eu não vou falar aqui Porque a taxa de juros Ela tá variando muito Depende muito Do seu perfil Do seu score Da instituição financeira Que você vai pegar Esse crédito Depende de muita coisa Galera Muita coisa Então O que eu digo Então o que eu digo pra você Que essa é a regra mesmo Junte o máximo de valor Pra dar de entrada E aí nesse caso De motos usadas 50% Não é o ideal Não é o ideal Quando eu falo De moto zero quilômetro Eu sempre digo A partir de 50% De entrada Pra financiamento Mas no caso De motos usadas Não galera Não é o ideal O ideal Pra moto usada É a partir de 70% Eu sei que é difícil Eu sei que muitos de vocês Tio Chico Você tá doidão É muita grana Mas é galera Infelizmente Se você não Não fizer isso Você vai se colocar Numa taxa de juros Muito alta Que você vai pagar No caso Quase duas motos Quase duas motos Pra galera Que tá caindo na conversa De dar 20% É o 30% De entrada Pode ter certeza Que vai estar Mas certeza Vai estar financiando 3% No final das contas Vai pagar 3 motos Isso é certo Tá Eu tô dando garantia Quem der 20% 30% de entrada Pode ter certeza Que esses 20% Ou 30% de entrada Eles vão entrar É juros Tá Vocês tão pagando juros Vocês não tão pagando A entrada da moto Vocês só vão começar A pagar a moto Sei lá Depois do segundo ano Vocês vão começar De fato a pagar a moto Tá O segundo ano Lá do boletão É que você vai estar Pagando realmente a moto Dois anos Você vai estar Só pagando juros É por isso Que eu quero mostrar Pra vocês Vocês vão passar Se vocês derem 20% 30% de entrada Numa moto usada Vocês vão passar Dois anos Só pagando o risco Da instituição financeira Tá bom Essa é a minha sugestão Não façam consórcio Pega o dinheiro De vocês Ao invés de ficar pagando O boleto lá Do consórcio Faz uma aplicação Uma aplicação Simples Eu vou colocar aqui Na descrição Dois bancos Gratuitos Dois fintechs Nubank e Banco Inter Eu sou Eu sou cliente Deles dois Não paga nada Você coloca Seu dinheiro lá O dinheiro vai render Tem lá Formas de aplicações Eu não oriento Aplicações Tá galera Não façam Esse tipo De orientação Mas vocês Pesquisem Pra vocês Saberem qual A melhor aplicação Façam isso Vocês vão Ver que É muito mais Vantajoso Você pegar A grana E juntando Tá E fazer uma aplicação Fazendo o dinheiro Render pra você E na hora Que você precisar Você poder sacar O dinheiro Na hora Que quiser Tá Não faça Consórcio Tá bom E na hora De fazer um financiamento De um veículo usado Pense bastante Raciocine Não dê 20 nem 30% De entrada Nem 50 Tem que dar 70 Ou é melhor Aguardar Juntar grana E pegar a vista Eu sei que é um É um vídeo chato Um balde de água fria Mas podem ter certeza Que eu já fiz isso Já me dei muito mal Hoje eu tenho Uma consciência financeira Bem diferente E eu prefiro esperar Pra poder pegar Uma moto legal Sabe E apressado Come cru Eu sempre lembro Desse Ditado Apressado Come cru Tá bom Mesmo que tenha gente Que goste de comer Comida crua Mas pode ter certeza Que faz mal Beijo pra vocês Deixa um comentário Se vocês quiserem Opinar Por favor Respeitando a minha opinião Mas deixa a experiência De vocês Eu prometo que eu não vou Fazer crítica A quem comprou Com taxa zero Taxa zero não Mas quem comprou Dando zero de entrada Eu quero que vocês Coloquem a experiência De vocês E aí a gente entra No debate Eu vou pedir também Que a galera Se respeitem Não critiquem O colega Vamos fazer um debate Saudável Pra gente poder se ajudar Tá bom E você que tá aí Com dúvida Leia os comentários A minha turma aqui Os meus inscritos São muito qualificados A galera Saca pra caramba A galera se ajuda muito Então vamos trocar Todos os vídeos Todos os vídeos E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Muito obrigado